Gente, olha que delícia. Olha isso. Olha que gostoso que é aqui. Nossa, mas a água tá gelada, hein? Meu Deus, água de cachoeira muito gelada. Mas é gostoso aqui, gente. Apareci, gente. Parece que eu tô um tempão sumida, mas é por conta da internet. Lá não tinha sinal nenhum, gente. Só pra vocês terem noção. Eu gravei uns stories mostrando pra vocês as coisas lá, só que a internet não postava. Eu vou postar pra vocês aqui agora umas coisas, um pouquinho do nosso dia. Vocês querem ver um pouquinho do nosso dia? Eu tirei várias fotos e vou postar aqui nos stories também. Daqui a pouquinho eu posto pra vocês. Mas o dia foi maravilhoso. Foi muito gostoso, gente. Esse dia, assim, pra descansar, curtir em família. Sério, com os amigos. Foi muito top. E aí, assim, pra descansar, curtir em família. E aí, assim, pra descansar, curtir em família. E aí, assim, pra descansar, curtir em família.